O programa Itaú Criança surgiu em 2005 e desenvolve ações para divulgar os direitos definidos pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente e para a formação e apoio a conselhos que defendam a causa. O Itaú Criança é um programa que defende os direitos da criança e do adolescente e procura vários canais e maneiras de passar essa mensagem dos direitos. Uma outra ação do programa é o incentivo à leitura, mas de uma forma especial. São os adultos que devem ler para os pequenos. Em sete anos, o Itaú Criança já distribuiu mais de 30 milhões de livros. São títulos escolhidos com muito cuidado, com muita preciosidade na técnica, nos conteúdos, nas ilustrações e tudo isso. Os pais costumam mandar mensagens com os resultados da leitura em família. A descoberta do que essa proximidade traz, de apresentar assuntos diferentes, de ouvir a imaginação do seu filho. Alguns mandam fotos para a gente pela internet, outros mandam mensagens. A coleção Itaú de livros infantis é de graça e poderá ser pedida a partir de outubro pela internet, na página do programa. Qualquer pessoa pode solicitar os livros, não precisa ser cliente Itaú. A solicitação é feita por um CPF, então cada CPF cadastrado recebe uma coleção no endereço que a pessoa pedir que seja entregue.